Música Como já tinha dito no primeiro vídeo, a segunda serpentina levou um centímetro de areia por cima, tendo a camada de areia total ficado com cerca de 10 centímetros. No final, a camada de areia foi nivelada e compactada. Música Seguiu-se a colocação da cobertura. Utilizei para cobrir o coletor uma placa de policarbonato alveolar com 8 milímetros de espessura. Música Esta placa tinha a medida de 2 metros por 2 metros e 10 e apenas foi necessário cortar um pouco em dois lados da placa. O coletor ficou com as medidas de 1 metro e 92 por 2 metros e 6 porque a ideia inicial era fazer a cobertura com vidros que tinha em armazém e que estavam já cortados com essas medidas. Se não fosse isso, a medida ideal seria de 2 metros por 2 metros. Música 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 Estas placas de policarbonato têm uma face com proteção contra raiz ultravioleta e é essa face que deve ficar voltada para cima. Veio em protegidas com uma película de plástico de ambos os lados e estando agora a retirar a que está a cobrir a face que tem a proteção. Música Utilizei calhas metálicas para colocar nas esquinas superiores do coletor. Música 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 Estas calhas de chapa galvanizada foram cortadas à medida Música E depois coladas com silicone à placa de policarbonato. Música 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 Antes da colagem já tinha feito os furos para fixar a cobertura às paredes do coletor. Música 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Utilizei buchas e parafusos com anilha de borracha para evitar infiltrações de água. Um permonar importante é que a placa pode ser retirada facilmente juntamente com as calhas metálicas, desapretando apenas os parafusos porque a colagem das calhas foi feita apenas à placa. As paredes do coletor também foram revestidas com peças de policarbonato para isolamento e evitar infiltrações de água ou humidade pelas paredes. As esquinas verticais do coletor também foram revestidas com calhas metálicas, mas não tenho imagens da realização desses trabalhos. E aí As esquinas verticais do coletor também foram revestidas com o coletor também foram revestidas com o coletor. As esquinas verticais do coletor também foram revestidas com o coletor também foram revestidas com o coletor. As esquinas verticais do coletor também foram revestidas com o coletor também foram revestidas com o coletor também foram revestidas com o coletor. As esquinas verticais do coletor também foram revestidas com o coletor também foram revestidas com o coletor também foram revestidas com o coletor. As esquinas verticais do coletor também foram revestidas com o coletor também foram revestidas com o coletor também foram revestidas com o coletor. As esquinas verticais do coletor também foram revestidas com o coletor também foram revestidas com as esquinas. Vamos lá. Vamos lá.